Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando para falar de negociação no Tricolor de Aço. O atacante Edson Carius, que pertence ao Rei Leão do Brasil, estava na equipe do Clube do Remo do Pará por empréstimo desde março de 2021, retorna à nossa capital, isso mesmo, retorna para Fortaleza. Só que dessa vez vai defender novamente a equipe do Ferroviário, o Tricolor de Aço, em negociação com a equipe Coral. Fornece o Edson Carius até dezembro de 2021 por empréstimo, empresta o atacante novamente para a equipe Coral e em contrapartida recebe também por empréstimo até o final de 2021 com a opção de compra, o jovem talento, a joia lá da barra, o meia atacante Breno Monteiro, meia atacante de 17 anos. E aí torcedor Tricolor, o que você acha dessa negociação? Deixa sua opinião aí nos comentários, aproveita, deixa o seu joinha e se inscreve aqui nessa arquibancada virtual da torcida Tricolor, que é o Solta o Leão. Saudações Tricolores, galera, e Solta o Leão!